Em atividade comemorativa ao Dia do Orgulho LGBTQIA+, o deputado Flávio Serafini homenageou movimentos e representantes da sociedade civil que lutam por igualdade e representatividade na causa. O parlamentar destacou o fato do Brasil ser o país que mais mata pessoas da comunidade LGBTQIA+, e citou a importância da homenagem como uma forma de promover o fortalecimento daqueles que estão lutando pela causa. A gente vive uma sociedade que ainda discrimina muito, que ainda violenta muito pessoas por conta da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero. Então, homenageá-las, reconhecer a trajetória dessas pessoas na sua vida profissional, na sua vida acadêmica ou na sua própria existência contra essas formas de discriminação é muito importante, que é uma forma de fortalecer a luta que elas representam, que elas participam, que é parte da vida delas. O Brasil continua sendo o país no mundo que mais tem registro de assassinatos de pessoas trans. Um dos países do mundo com mais violência LGBTQIA+. Isso não é um detalhe. Essas pessoas chegam ao ponto de sofrer violência, elas são discriminadas no mercado de trabalho, são discriminadas nas escolas, são discriminadas na família. E a gente quer que as pessoas possam ser felizes da maneira que são. Então, homenageá-las é ajudar com que elas não se envergonhem de quem são e, pelo contrário, tenham orgulho e possam viver sem sofrer nenhuma forma de violência. Na fala dos homenageados, o desejo de que a luta não seja algo necessário e que a comunidade tenha visibilidade e seja respeitada. A falta de oportunidade de emprego e o preconceito no mercado de trabalho também foram citados. Ativista há mais de 20 anos e presidente da Associação de Travestis e Transsexuais do Rio de Janeiro, Andréia Brasil, falou sobre o tema e explicou o projeto social Capacitrans, iniciativa de capacitação profissional de pessoas LGBTQIA+. A minha fala abordou, não é nem uma questão da falta de emprego, é a discriminação para conseguir trabalhar. Os corpos trans nunca são bem-vindos, então tem todo um processo estrutural que a gente está tendo que desconstruir junto às empresas, às instituições. O que se trata é ocupar esses espaços. Hoje a gente está precisando passar por um treinamento pedagógico para as empresas, para realmente saberem pautar a inclusão. Os corpos trans não são menos capazes e é disso que o Capacitrans trata. Por isso que a gente tenta trabalhar o empreendedorismo, para que elas mesmas, as pessoas trans, travestis, não binárias possam ser donos e donas e dones dos seus negócios e não depender do mercado excludente. Delmo Júnior, militante da causa LGBTQIA+, há oito anos, atua no setorial do PSOL na Baixada Fluminense e falou sobre as dificuldades que a população LGBTQIA+, encontra na região, principalmente com a falta de segurança. A Baixada é um território extremamente conservador, ali na Baixada a gente vai ter que enfrentar o coronelismo, o fascismo, o fundamentalismo religioso e isso torna esse território um território mais perigoso para a gente. Acaba que esse conservadorismo faz com que a gente não seja acolhido pelo nosso próprio território. Então muitas das vezes a gente não se sente pertencente ao próprio território que a gente vive, que a gente se encontra, que a gente estuda, trabalha e ocupa espaços.